E agora tem o nosso quadro Como é Ser, pois é, que continua lindo e maravilhoso. O Rodrigo passou um dia como sapateiro. Vamos ver? A profissão de sapateiro é muito antiga. Surgiu devido à necessidade do homem em proteger os pés. O primeiro sapato que se tem registro é uma sandália encontrada na Mesopotâmia e no Egito, 5 mil anos antes de Cristo. Eram sandálias feitas de fibras vegetais e usadas somente pelos nobres. E foi no ano de 1305 que o rei Eduardo I determinou quais seriam as medidas usadas para a produção de sapatos. O sapateiro, além de fabricar, também faz conserto dos calçados, também faz cintos e outros acessórios de couro. Hoje, no quadro Como é Ser, vamos conhecer a profissão de sapateiro. E o Marco é sapateiro há mais ou menos 30 anos, Marco. Isso, Rodrigo. Como é que você começou nessa profissão? Olha, Rodrigo, eu comecei aqui, porque aqui era do meu avô, desde 1976, né, por volta desses anos. E aí eu comecei aqui mesmo por volta de 1985. E aí é que eu comecei mesmo a trabalhar, pô, a mão na massa mesmo, já faz uns 30 anos. E como é que você foi aprendendo? Então foi de família, seu avô já vinha nessa profissão e você, frequentando aqui a loja de sapataria, você aprendeu? Ajudando no atendimento, aí eu comecei a olhar aqui, olhar ali e aí foi aprendendo aos poucos. E por que você decidiu continuar com isso, a trabalhar como sapateiro? Ah, porque eu acho que tá no sangue da gente, né? A gente, desde o começo, a gente gostava, né? Então eu acredito que tá no sangue mesmo, né? E quanto tempo, mais ou menos, você leva pra fazer uma peça? Uma peça, olha, Rodrigo, a gente trabalha assim, a gente tem uma meta de dois pares por dia. Dois pares por dia? É, assim, tem que trabalhar bastante pra finalizar ali, porque como o processo é tudo manual, né? Então demora, é demorado. Tem um tempo de secagem que a gente molha o couro, tem todo esse tempo aí, né? Marco, e o processo realmente, ele é todo artesanal, porque você tira a medida do pé da pessoa. Exatamente, Rodrigo. Começa com as medidas. Então vamos lá tirar as medidas do pé, da nossa modelo, da Joselene, que vai ser a nossa modelo aqui de pé. Então a Joselene, ela escolheu essa bota aqui, cano médio, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é medir o pé dela. Ah, e aqui a pessoa escolhe o tipo de couro que ela quer pra bota. Isso aí, Rodrigo, ela vai escolher o material que ela quer. Aqui a gente tem couro. Tem as cores variadas, né? Esse é um couro bovino, né? Bovino. Couro de boi. Entendi. Aí a pessoa escolhe se ela quer de uma cor só, se ela quer o cano de uma cor, o pé de outra. Esse também é bovino? Esse também é bovino, só que ele é prensado, né? Ah, ele simula uma textura. Isso, simula o couro de cobra, no caso aqui, né? Ah, legal. Esse aqui, por exemplo, é jacaré, imitação de jacaré, tá vendo? Entendi. Esse daqui simula, porque você tem os couros exóticos aí pra mostrar pra gente, né? Tem os legítimos. Tem os legítimos. Gente, é cada peça linda? Vou mostrar pra vocês agora. E eu nunca imaginei que eu fosse pegar um couro de tubarão na mão. É de tubarão mesmo? Tubarão, Rodrigo. Esse é o legítimo. E como é que você traz essas peças pra cá? Importado isso? Esse é importado, Rodrigo. Eu tenho um fornecedor que ele me fornece todos esses couros exóticos que vocês estão vendo aqui, ó. Nossa, esse é de tubarão. É muito diferente. É muito diferente. Tem o de tubarão. Esse já é pirarucu. Esse já é peixe nacional. Mas que é um couro bem diferente também, né? Isso. Muito diferente. E nós temos o jacaré. Jacaré também é nosso, né? Olha que diferente. Esse é jacaré de cativeiro, né? Isso que é bom ressaltar. Que todos os couros que você usa, é tudo legalizado. Exatamente. Lembrando que a gente tem um registro no Ibama, né? Tanto nós como nossos fornecedores, né? E esse que eu achei o mais diferente de todos, que é couro de arraia. Ele parece que tem umas pedrinhas nele, né? Isso, são pedras mesmo. E é da própria pele da arraia. Exatamente. Não é colado isso daqui? Não, não. É assim mesmo? Você vai me ensinar um pouquinho do ofício de sapateiro? Vamos lá, vamos lá, Rodrigo. O que eu vou fazer agora? Nós vamos cortar uma peça aí. Cortar uma peça? Pegar um molde, né? Pra montar? Isso. Então vamos lá. Então aqui é a sua mesa de trabalho? Isso, aqui é a minha mesa de trabalho, Rodrigo. O que você tem aqui? Aqui tem os moldes, esse molde aqui é do quê? Esse daí é uma frente de uma bota. A frente de uma bota. Isso, a parte da frente, no caso, é o de um pé, né? Tem que cortar duas dessas pra fazer o parzinho, né? Pra fazer o parzinho. E o que é esse equipamento aqui que eu tô nas mãos? Esse é um bisturizinho, que é uma faquinha própria pra cortar o forro. Cortar o couro, né? Entendi. Bom, eu cortei só uma parte, porque se eu ficasse aqui pra cortar tudo ia demorar o dia inteiro, né? Só com muita prática. Aqui, a frente da bota, pode parecer que não, mas isso aqui é a frente de uma bota. E quantas peças são necessárias pra fazer uma bota? Um par de bota, é? É, um par de bota. Esse modelo aí, Rodrigo, vai 26 peças. 26 peças. Entre couro e forro. E forro. Agora já tá começando a ficar com cara. Agora já tá dando um formato, né? Já tá dando formato. Aí aqui vem pra montagem. Agora começa o processo da montagem. Você deixou uma ali separadinho pra eu fazer. Isso, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Se eu não estrago nenhuma peça. Aí você vai pegar a forma, né? Aí esse processo aí que você tá fazendo é uma chamada de biqueira, né? Biqueira. Isso. A biqueira é aquela parte dura da bota? Ah, pega lá pra gente mostrar, pessoal. É bem dura a ponta. Então essa biqueira aqui não vai deixar deformar a bota. Depois que termina aquele processo lá que eu tava fazendo, Vem pra essa parte aqui já. Isso. Ela já tá quase finalizada? Quase finalizada. O que que falta fazer aqui? Você montou a parte de fora, que é o couro, né? Aham. Costurou a palmilha, o corte na palmilha, aí colocou o solado. Agora a gente costura o solado. De volta. Fecha de volta, coloca o salto e aí vai as borrachas. Uma borracha. Pra poder finalizar ela. Essa peça ainda tá com o molde lá dentro. Pra ficar no formato. Só vai tirar esse molde na hora que chegar nesse ponto. Nesse ponto aí. Isso. Que aí já tá pronta já. Já tá pronta. Pra entregar pro cliente. Só fazer o acabamento, né? Que bacana. E aí já tá prontinho. E aqui o trabalho finalizado, Marco? Isso, essa tá finalizada, Rodrigo. Feita a camada. Que trabalho lindo. Marco, queria agradecer você por ter recebido a gente, a equipe do SBT e você, pra mostrar um pouquinho desse trabalho que eu achei incrível. Eu não sabia que tinha tantos detalhes, tão minuciosos, assim, tanta coisa que vocês precisavam fazer pra chegar nesse produto final. Exatamente. Muito obrigado e parabéns pra nossa profissão. Obrigado a você e ao SBT. Espero que você aí de casa tenha gostado e até o próximo Comecer. Muito legal. Toda semana tem o Rodrigo no nosso quadro Como é Ser. Aproveita pra você já ir lá no Instagram, seguir o Rodrigo, arroba o Rodrigo Vasconcelos. E também segue a titia aqui, arroba Mirafelizola, tá bom? A gente papeia por lá.